Olá, muito boa tarde! Aqui quem fala é Cássio Reis, um dos integrantes da Rádio Canal Monumental. Bom né pessoal, vocês sabem bem, chegou quarta-feira, é dia do Boletim de Formação Desportiva. Eu vou estar aqui pra vocês de segundas a sextas-feiras às 16h30. Mas antes já quero pedir uma coisa, já que você está aí no YouTube, é você que está nesse exato momento no YouTube, já peço de antemão pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sininho, seguir também as redes sociais da Rádio Canal Monumental que está aqui na descrição e também vou estar deixando também disponível lá no fim da descrição as minhas redes sociais profissionais caso você queira acompanhar o meu trabalho mais de perto, onde eu também lanço os boletins de formação desportiva na íntegra pra vocês. Sem mais delongas, solta a Vieta aí, editor. Bom, vamos começar então o nosso boletim do dia 16 de outubro de 2024. Bom, vamos falar do Grenal, óbvio né. Como vocês sabem, os ingressos foram esgotados, então não tem mais ingressos disponíveis nem pro time do Inter, nem pra equipe do Grêmio. Então, já temos aí certeza de que esse Grenal vai ter um público muito, muito grande. A expectativa vai ser muito grande pra esse último Clássico Grenal do ano. Como vocês sabem, o Grêmio não vence um Clássico Grenal a pelo menos 5 Grenais. Como vocês sabem, a última vez que o Grêmio venceu um Clássico Grenal foi 3x1 na arena com gol, inclusive golaço do Luizito Soares. Depois, só emendou empates e derrotas a equipe do Grêmio. Bom, vamos falar então também uma alteração que o Renato pode fazer, que é em relação ao esquema tático. Com a suspensão do lateral esquerdo, o Reinaldo, que eu acho que na minha opinião é o menor dos males. Essa suspensão eu não acho um problema, até porque, como vocês sabem, o Reinaldo tem muitas fragilidades defensivas, principalmente na hora de marcar. Ele sobe muito bem pro ataque, mas ele não volta com o mesmo vigor quando ele ataca. Então, eu acho que essa suspensão eu não diria que é uma perda pra equipe do Grêmio. E, bom, eu acho que essa alteração pra um esquema de 3 zagueiros, gente, eu não acho que vale a pena o Renato mudar, mudar esquema, inventar moda nessa altura do campeonato. Até porque, como vocês bem sabem, os jogos em que o Grêmio jogou muito bem, jogou até melhor que certos times que estão brigando pela metade de cima da tabela, como, por exemplo, na última partida em que perdeu pra equipe do Atlético Mineiro em jogo atrasado, apesar de também, né, a equipe do Atlético, enfim, tá jogando com apoio da sua torcida, que eu acho que foi fundamental pra vitória da equipe mineira sobre o Grêmio. O Grêmio jogou muito bem, não deixou de fazer aquilo que sabe de melhor, que é jogar um futebol propositivo e intenso. Contra o Botafogo também, o líder do campeonato, onde a gente jogou de igual pra igual, quase vencemos, né, não vencemos por um detalhe, só faltou o gol, porque o Grêmio fez um jogo perfeito, e contra o Fortaleza também, que é outro time que está ali no G4, inclusive, está entre os quatro primeiros colocados ainda, a gente venceu e convenceu, com o apoio do torcedor pelo placar de 3x1, e nos mostrou que o Grêmio tem muita lenha pra queimar nessa reta final de campeonato brasileiro. Né, como vocês bem sabem, o Grêmio tem performado muito bem nas últimas partidas, e até trazendo, inclusive, uns resultados muito interessantes, favorável à equipe tricolor. Por isso, eu prefiro que o Grêmio mantenha o esquema atual, mesmo com a suspensão do lateral esquerdo titular Reinaldo, tá? Porque é um esquema que deu muito certo, nos outros jogos eu não vejo necessidade, ainda mais em um clássico grenal, mudar um esquema que a gente não sabe se vai dar certo, que ainda é uma incógnita, a gente não tem certeza se vai ser bem implementado, de fato, durante o clássico, por uma tática que funcionou nas últimas partidas, nos mostrou empiricamente. Então, eu acho que assim, eu acho que não é a hora do Renato de mudar a esquema tática. Eu acho que esse momento de mudar a esquema tática, eu deixo pro início da temporada de 2025. eu acho que a partir daí o Renato pode fazer algumas alterações, pode mudar os esquemas, mudar talvez o estilo de jogo do time, porque no início de temporada um time de futebol, principalmente aqui no Brasil, tem maior liberdade de escolha nessa questão de mudar a esquema, porque, querendo ou não, o Campeonato Estadual, principalmente aqui no nosso estado, que Grêmio e Internacional são os favoritos. Então, eu acho que mudar o esquema não muda tanto no desempenho, dependendo também da forma, da metodologia como você treina. É, eu acho que é um jogo bem difícil esse clássico Grenal. Eu acho que você sabe que Grenal não se ganha, Grenal se joga. Vocês sabem que o clássico Grenal é um clássico onde tudo pode acontecer. O Inter pode estar jogando melhor, mas se não colocar a bola na casinha, não vai vencer a partida, porque o que faz uma equipe vencer ou não o Grenal é saber colocar a bola dentro do gol. É isso que vai decidir o clássico Grenal. Não necessariamente a questão técnica e tática. Eu acho que vai ser mais a questão de saber colocar a bola para dentro do gol. E eu acho que, claro, a gente não pode negar que o volume de jogo é fundamental para conseguir criar chances perigosas e conseguir chegar ao gol. Mas todo mundo sabe que Grenal não se ganha, Grenal se joga. Tem que jogar a bola para dentro do gol. É isso que eu me refiro. Bom, por último e claro, no momento importante, a gente vai falar sobre a seleção brasileira. É o Brasil que venceu o Peru no estádio Mané Garrincha pelo placar de 4 a 0, um placar elástico da equipe brasileira. Um show à parte, né, gente? O Brasil, eu vi que nessa partida mostrou para que veio, de fato, mostrou para que veio jogar em solo brasiliense. Vamos fazer aqui uma análise bem rápida. O primeiro tempo, eu acho que o Peru jogou melhor, apesar de também o jogo ter sido bem morno na primeira etapa, só que foi um pouquinho mais acentuado para a equipe peruana. A equipe peruana, como uns aí costumam dizer, colocou o p*** na mesa, não, né, meu apresentador? Ainda bem que tu tem um editor aqui para te salvar, né? É, pois é, o bom de ter editor é isso. E provavelmente, se eu não tivesse aqui, eu tomaria um ban, né? É, pois é. Enfim, vamos... Ah, meu Deus do céu, não. Enfim, vamos continuar, então, sem... Pô, mas daí é p*** também, né, cara? Imagina se eu não tivesse um editor. Um editor... P*** nas galassas. P***, é sério. Sorte que eu tenho um editor para censurar esses palavrões aqui. Enfim, vamos continuar. Bom, o Peru jogou melhor na primeira etapa. O Peru jogou melhor na primeira etapa, como vocês bem sabem. Eu acho que o Peru estava mais afim de vencer o jogo na primeira etapa. Não foi um jogo meio morno, na verdade. Não foi muita chance de clara ali. Até os primeiros 25 minutos ali o Peru jogou bem. Mas depois aí o Brasil deu uma igualada e conseguiu o pênalti. Rafinha teve só o trabalho de balançar a bola no fundo da rede. No Brasil, no segundo tempo, o Brasil já estava com uma outra dinâmica. O Brasil, gente, na segunda etapa, começou atacando, atacando, pressionando, sufocando a linha de defesa adversária. Conseguiu mais um pênalti e o Rafinha também converteu de novo. Depois, gente, o Brasil não abaixou a cabeça. Não se acadelou para isso. O Brasil foi para cima, conseguiu, inclusive, o terceiro gol foi magistral, um gol de placa, um golaço. Cruzamento do Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou muito bem na partida. O Andréas Pereira também entrou muito bem na partida. Eu achei ele muito consistente. Mas eu tenho que fazer um adendo especial ao Matheus Pereira, que em pouco tempo ele conseguiu criar uma chance muito perigosa. Ele quase deixou seu primeiro gol. é verdade que foi só uma finalização, mas que foi de muito perigo. Eu acho que o Matheus Pereira, apesar de ter finalizado uma única vez e a bola não ter entrado, eu acho que ele entrou muito bem. Eu gostei muito da partida dele. Eu acho que ele pode, inclusive, ganhar mais espaço na seleção brasileira de Dorival Júnior. O Luiz Henrique fez um outro golaço, magistral. o Luiz Henrique que precisou de cinco minutos para dar um passe para gol. O passe que foi o gol do Andréas, o gol magistral de placa e o gol do Luiz Henrique. Um golaço, né? O jogo do Brasil de fato foi um jogo para lá de espetacular. O Brasil voltou a ser o que era antes. Voltou a vencer e convencer. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do boletim de hoje. Se você gostou, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. É isso. Tamo junto, Luiz de Procesações. Um grande beijo e um forte abraço.